Olá pessoal, tudo bem? Oi gente! Hoje falaremos sobre a profissão de criador de conteúdo para internet. Isso mesmo, Gabi. E para isso a gente vai conversar com o criador de conteúdo Linker. Pessoal, o Linker é um criador de conteúdo focado no jogo FIFA. No canal do YouTube dele, ele já possui mais de 206 mil inscritos. Isso aí, Gabi. E diariamente ele lança cerca de três vídeos, com temáticas diversas sobre o jogo. Ele analisa o time dos inscritos, dá dica de formação e comenta as atualizações diárias do jogo. Isso aí. Então vamos juntos acompanhar a nossa conversa com o Linker sobre a profissão de produtor de conteúdo para internet. Fala aí, galera! Queria falar aí de início, né? Que é um prazer estar aí com vocês. E para quem não me conhece, o meu nome de trabalho é Linker, mas lá no RG, né? O meu nome é Irlando. Eu sou natural de Anápolis, fui nascido e criado aqui. E quando eu saí ali do ensino médio, né? Eu já me formei até um pouco tarde, eu me formei com 20 anos. Eu era até um pouquinho bagunceiro na escola, então, por isso, acabava dando um pouco de trabalho. Só que aí, com a evolução, a gente foi, né? Entrando nos eixos aí. Depois da faculdade, depois do ensino médio, no caso, eu comecei a fazer a faculdade de engenharia da computação. Por quê? Porque eu gostava demais de computador, estava sempre ali mexendo, gostava de aprender as coisas, já gostava de fazer algumas edições, mesmo antes de saber que isso poderia até mesmo no futuro me render alguma coisa. E na faculdade, acabou que eu fui me desiludindo com a profissão. Eu acabei trocando de engenharia da computação para as ciências da computação, porque eu acabei me desiludindo um pouco com a profissão. Não era da forma que o pessoal falava que ia ser. Eles falavam que, pô, no mercado de trabalho faltavam muitas pessoas, né? Para poder trabalhar. E na hora que você ia fazer entrevistas de emprego, pelo menos aqui na minha cidade, onde eu tentei, o pessoal normalmente não pagava muito mais que um salário mínimo, pô. Para um salário mínimo, eu não precisava de faculdade, né, gente? E aí, depois de ficar um ano buscando emprego, depois de fazer alguns estágios também, e não conseguindo emprego fixo, eu fiquei em casa um ano, e aí eu decidi criar o canal. E aí, depois disso, eu já tinha vontade de ter um canal no YouTube, não sabia que poderia viver disso no futuro, e eu comecei a ir como hobby. Por quê? Porque eu acho que quando a gente não coloca tanta expectativa, assim, demais, sabe, nas coisas, a gente tende a levar, por um lado, mais ali na diversão e como hobby mesmo. Porque a partir do momento que você começa algo no YouTube, até que hoje é mais fácil de monetizar, é um pouco mais fácil de crescer, mas na minha época, que foi ali há cinco anos atrás, não era tão fácil assim, não tinha vídeo curto, né, que entrega para mais pessoas, o algoritmo do YouTube acaba que era ali um pouco mais seletivo, então ele limitava mesmo o seu crescimento. Eu comecei a criar conteúdos por hobby, fazia ali um vídeo por dia e tudo mais, tanto é que eu demorei um ano para monetizar o canal. Na época, a gente tinha que ter, se não me engano, 40 mil horas de visualização e mil inscritos. Então, assim, os inscritos até que foi de boa, mas como não tinha uma quantidade legal de gente assistindo os conteúdos, alcançar 40 mil horas de exibição era uma parada árdua pra caramba. Então, por isso que levava mais como hobby, porque às vezes você fala assim, pô, eu vou fazer e vou fazer por trampo mesmo. Eu acho que com dois, três meses, a partir do momento que você está se esforçando a não ver o dinheiro pingando na conta, não ver um crescimento tão substancial quanto você queria, acaba deixando a pessoa um pouco desmotivada. Então, de início eu comecei como hobby. E aí, depois de um ano, eu comecei a monetizar o canal. Lembro até hoje que quando eu monetizei, tinha que pedir uma carta do YouTube, e aí demorava três meses, porque a carta vinha de fora. E aí eu lembro a primeira vez quando eu saquei 100 dólares, foi o máximo pra mim, foi assim o ápice da vida, né? Fiquei um ano ali trabalhando arduamente, saquei 100 dólares, falei, massa demais. E aí, no decorrer de todo esse tempo, a gente sempre tem dificuldades. A dificuldade maior era mesmo de conseguir um público, de conseguir crescer o canal, porque não era tão assim, sabe? E eu decidi falar sobre FIFA. Eu até tentei ter outros conteúdos no canal, como Fortnite, mas eu sempre busquei algo que eu gostasse e que eu tivesse familiaridade. Por exemplo, pô, eu vou falar de um jogo que eu nunca joguei? Eu acho que não faz muito sentido. Então, eu acho que pra alguém que quer iniciar um canal, pra alguém que tem vontade de viver disso, eu acho que a primeira coisa é pensar, pô, o que eu gosto de fazer? O que eu gosto de falar? O que eu tenho domínio de falar? Então, os dois jogos que eu mais jogava na época eram Fortnite e FIFA. Então, eu até mesclava os conteúdos, porém eu vi que quando eu soltava um vídeo de FIFA, tinha um número X de visualização, soltava um vídeo de Fortnite, tinha um número menor. Então, não era todo mundo que gostava de FIFA que gostava de Fortnite. Então, o certo era o quê? Fazer um canal de FIFA e um de Fortnite. Então, eu abri a mão do Fortnite e decidi dedicar o FIFA, porque era o que eu mais jogava e o que eu tinha maior. E o que eu tinha maior entendimento também. Então, esse foi o meu foco, partir de algo que eu entendesse mais. Então, foi bem mais fácil falar do FIFA por causa disso. E aí, sobre investimentos que eu fiz para poder melhorar e ampliar a qualidade dos meus vídeos, foi justamente durante todo esse um ano, com parcerias e tudo mais, eu fui juntando uma grana. E eu lembro até hoje que eu consegui juntar 5 mil reais. E aí, com esse dinheiro, eu comprei o meu primeiro computador, que inclusive é o que eu uso até hoje, tá? Só para vocês verem. Ele tem uma durabilidade boa, beleza? Eu fui fazendo alguns upgrades nele. Mas quando eu comecei, eu comecei com um notebook. Um notebook antigo pra caramba. E uma poltrona do papai, sabe? Aquela que você arrastava assim e ela te jogava pra cima. E era nisso que eu fazia. Eu custava fazer um vídeo por dia, porque esse notebook era muito limitado. Então, eu gravava um vídeo e ele demorava ali de duas a três horas para poder renderizar. A partir do momento que eu comprei esse computador, eu já conseguia fazer três vídeos por dia. Então, um vídeo que eu demorava três, quatro horas para fazer, eu demorava no novo computador 20, 15 minutos. Então, foi todo um processo para poder fazer. Eu não tirei do meu bolso mesmo. Tudo que eu consegui, através da monetização do canal, foi reinvestido em toda estrutura desde quando eu comecei, até nesse momento que a gente está hoje. Então, sempre foi algo muito bem planejado. Porque às vezes você pode falar, pô, tem uma condição de ter algo melhor? Pô, basta demais. Mas aí, às vezes, talvez, pode ser que você gaste e acabe se frustrando ainda mais. Porque, pô, gastei, sei lá, 10 mil reais num computador hoje. Estou fazendo, está me dando um retorno como eu esperava? Talvez aumente a frustração, tá? E aí, para continuar evoluindo, para continuar crescendo o canal, eu acho que em qualquer meio, em qualquer nicho, em qualquer tema, é sempre importante estar antenado nas novidades. É sempre importante estar antenado no que está acontecendo no momento. e seguir a linha. Pô, hoje eu estou no YouTube e em todas as plataformas. Por exemplo, se eu ficar só no YouTube, seria legal? Sim. Mas aí a galera está migrando muito para outras plataformas. TikTok, Instagram. Então, eu acho que você tem que estar presente em todas. E o mais importante, na minha opinião, para continuar evoluindo, é a constância. Então, você vai decidir na sua cabeça. Olha, eu vou ter três vídeos por semana. Três vídeos por semana, você tem que estar lá. Passa chuva, passa sol, você tem que estar lá. Vou ter vídeo todos os dias. Tem que estar lá. Não é assim. Pô, eu quero ter um canal no YouTube, eu vou soltar um vídeo na segunda, e aí quando der na minha cabeça, eu solto mais um. Porque o algoritmo do YouTube, ele entende isso. Então, é interessante você estipular o que você vai fazer e cumprir com essa regra. Até mesmo por ter ali uma fidelidade do seu público. Eu mesmo tenho três vídeos todos os dias no canal. Então, é assim, de domingo em domingo, incessantemente, desde os cinco anos que eu comecei atrás. Nunca falhei em nenhum vídeo. Por isso, a galera acredita que acompanha, confia no trabalho, porque eles sabem que faça chuva, faça sol, só sua água, muito fora da curva mesmo para não trazer o conteúdo. Então, eu acho que é muito importante cumprir a agenda para continuar evoluindo. Para planos futuros, eu tenho a intenção de cada vez mais crescer o canal. Eu tenho vontade, essa é uma vontade, já é uma vontade até antiga, de ter um canal secundário, mas para isso, eu preciso delegar mais funções, talvez trazer mais pessoas para fazer algo comigo, para me ajudar mesmo, porque hoje, querendo ou não, eu ainda faço 70%, 80% do trabalho. Mas eu tenho essa vontade de ter um segundo canal, talvez um canal de um outro jogo, para não ficar misturado, porque eu acho que quando mistura demais os nichos, acaba não dando muito certo. tem alguns que funcionam, mas normalmente, pela experiência que eu vejo aí, acaba não funcionando muito. E, cara, a importância dos estudos para poder realizar os cursos, aperfeiçoar a vida profissional, eu acho que é sempre importante, desde que você seja uma pessoa ali dedicada mesmo. Eu tive alguns, fiz alguns cursos já, mas tudo que eu consegui, eu consegui através da internet, eu consegui através de tutoriais. Então, eu vi ali, pô, eu queria fazer um efeito diferente, eu ia atrás daquilo. Eu nem tive a oportunidade de fazer um curso de edição, para falar a real. Então, eu acabei aprendendo tudo que eu sei hoje, sozinho, através de tutoriais, mas acaba não deixando de ser um estudo, né? Querendo ou não, é algo importante para você fazer também, seja na internet, ou seja, em alguma casa de cursos, ou até mesmo na faculdade. Pô, eu quero ser designer, tem aí o curso de designer, eu acho que tem muita coisa, e é importante, sim, desde que você se comprometa em fazer. Então, a minha opinião é essa, tá? Para quem quer iniciar um canal no YouTube, com a produção de conteúdo, eu acho interessante começar com o mínimo, pô, hoje em dia, você pode começar com o seu próprio celular, né? Você pode fazer vídeo curto e tudo mais. Inclusive, é o que mais está em febre hoje. E, na minha opinião, tem que ter sempre, é a palavra-chave, eu acho que é estar sempre perto do público. Então, trazer um conteúdo por dia ou três vezes por semana, eu acho que a chave é essa, você está sempre ali. Porque se você grava um vídeo hoje, você passa uma semana, pode até ser que vá, mas, por exemplo, no meu caso, se eu gravo um vídeo hoje, aí eu sumo por um mês, a galera que me acompanhava, alguns vão voltar a acompanhar, mas a grande maioria já vai ter um cara ou outro ali que eles vão estar acompanhando mais. Então, tem o vínculo. Então, a partir do momento que você está, sempre ali na vida da pessoa, o cara vai criar um vínculo com você. Então, ele vai estar sempre ali acompanhando o seu canal, todos os dias no horário que você falar, que é pré-programado já, o cara vai estar lá esperando, falar, pô, hoje tem vídeo, tem que ir lá assistir. Então, é sempre manter ali a rotina de vídeos, a rotina de produção de conteúdo, ter um horário certinho para começar. Então, eu acho que isso é muito importante. E sobre a remuneração, cara, é uma remuneração legal. Hoje, eu vivo total e exclusivamente dos meus canais, das minhas redes sociais, faz já quatro anos, desde quando eu comecei a monetizar. Então, eu vivo totalmente disso. A remuneração, ela é feita por visualização ou por parcerias que você pode fazer. As marcas vão te procurar. Tem alguns sites também que você consegue cadastrar. E aí, eles mandam, sei lá, seja permuta ou seja um valor para você poder fazer a divulgação de algum produto. E é um meio que para mim é muito bom. Você trabalha de casa, eu amo trabalhar em casa, eu amo trabalhar nesse ambiente, tanto é que quando eu estive ali alguns dias, eu viajo dois, três dias, eu sinto falta de estar aqui, de estar aqui no meu lugar, de estar aqui no meu cantinho. Então, isso para mim é uma... Cara, eu não tenho nem o que explicar. Hoje, o meu canal está com mais de 200 mil inscritos. A gente tem também mais de 100 mil seguidores lá no Instagram. Tem TikTok, TikTok está menorzinho porque, querendo ou não, eu tenho um pouco mais de dificuldade ainda de lidar com vídeos curtos. A gente tem o Quai também que está com mais de 200 mil seguidores. E, cara, é um processo ali normalmente para mim, pelo menos do FIFA, é mais sazonal. Eu costumo crescer mais nas épocas de lançamento de jogo, então ali de setembro a dezembro. É uma sazonalidade por causa da época do lançamento do conteúdo. Pode ser que para outras pessoas que produzem conteúdo de futebol talvez cresça mais ali na época de lançamento de campeonato brasileiro, início de campeonato brasileiro, ou tímpions, alguma coisa do tipo. E aí tem todo esse período aí que algumas pessoas costumam crescer mais do que as outras. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, basta digitar aí Irlandolinker que vocês vão encontrar numa boa. Fechou? Agradecer aí por esse convite e espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que tiver também, pode procurar lá no Instagram, principalmente, que eu ajudo na hora e respondendo em dúvida. Se quiser perguntar qual equipamento que eu uso, estamos lá para ajudar. Fechou? Vamos juntar esse aí, aquele abraço. Linker, muito obrigado pela nossa conversa de hoje. E para você que quer conhecer mais o trabalho dele, basta acessar o arroba Irlando Linker. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e espero vocês no próximo programa. E não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a mais vídeos e propostas de atividade. O site está aqui na sua telinha, junto com o TR Code. Então basta acessar o www.sme.goiania.gov.br barra Conexão Escola. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.